Seu filho mais gosta? Aqui na Priscila Magazine você encontra. E pra aquecer o inverno aí, deixá-lo mais quentinho, olha o que você encontra. Cobertor de personagens, tem da Monster High, tem do Carros, tem muitas opções com preço especial a partir de 155 reais. Tem também jogo de cama do personagem que sua filha gosta. Tem da Princesa, tem do Backyard, dos Carros, a partir de 47,90. E tem muitas toalhas de banho também. Olha, Mickey, Carros, Minnie, Barbie, a partir de 22,90. E pro seu filho levar na escola, tem toalhinhas de mão dos personagens, a partir de 5,50. E olha só pro seu filhinho, que é bem pequenininho, tem tênis também, olha que lindo, a partir de 26,90. E sapatinhos pras meninas, a partir de 49,90. E olha aqui assim, 10% de desconto à vista, você pode parcelar até 10 vezes no seu cartão. E não deixe de fazer o seu cartão Fidelidade Priscila Magazine. Quanto mais você compra, mais você ganha. O endereço aqui na Avenida 31 de Março, 556, o telefone é 3243-2445. Você e sua família muito bem vestidos, eu sou aqui na Priscila Magazine.